Vamos iniciar mais um vídeo de volta à Feira de Cavalo em Carolo nessa manhã Por volta de 7 horas, a gente agradece Se inscreva, dê o joinha, a partir de agora mais uma pegada do Rei de Amiduim Tá aí a feira, já com bastante gente Por volta de 7 da manhã, como eu falei A partir de agora mais um vídeo do Rei de Amiduim Vamos fazer uma pegada aí com a turma Com os preços dos animais Vem com a gente Vamos iniciar nosso trabalho Tá o movimento da feira Olha aí R$1.500 Dá uma viradazinha ali pertinho e volta Olha aí, ó R$2.500 É a pegada Olha aí, ó E aí, patrão Aí, ó Aí tem que vir aqui, é Botei em conta do telefone não, né Botei em conta do telefone também Olha aí, R$2.500, baixeiro, prontinho Prontinho a venda, né Olha aí, a gente agradece aí E teu nome, né Cassula Cassula Bom dia, né Bom dia Cavalinho pronto na baixada, né Na baixada Na passada Na passada, bem baixeiro Quanto? R$2.500 R$2.500 Conta do telefone R$9.400,00 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 Falar com o meu copado de Cassula É, de Xangrande De Xangrande, em Pernambuco Mandar abraço pro meu copado de Doca Da Cavalhada É, a primeira Olha lá, João Quanto é esse? R$4.000 Vem pra cá R$4.000,00 Iniciando nosso trabalho Olha aí, ó A gente segue na luta Na correria Tá indo ocupar Diferentes iguais Esse seu marco aqui Esse cavalo preto é R$8.000 E aí varia os preços aí, ó Varia cavalo de R$2.000 Cavalo de R$3.000,00 R$2.500,00 Tá aí meu copado de marco aí Essa potência Olha seu marco aí A gente segue na pegada aí, ó Bom dia, meu filho Tudo bem? Olha aí, ó É Bom dia passado é esse, né? Bom dia passado Aí, ó Vem pra cá Fala com meu amigo Tiago Seu marco Tem negócio É diferente, ó Inclusive Já vai apresentar um andador agora Aí, ó Olha o bicho andador aí, ó Achou, meu patrão Olha aí Top Aí, ó Vem pra cá Falta R$4.000,00 Mais um cavalo à venda Olha, coisa linda aqui, ó R$4.000,00 Bom de que aí? Passada R$1.000,00 Bom de esteira Direita, esquerda Direita Direita Começando, né? R$1.000,00 Olha aí R$4.000,00 É a pedida Tem que vir aqui, né? É, tem que vir à feira Tem que vir aqui na feira Procurar meu copado aí, ó Olha aí a pegada aí, ó Olha aí R$4.000,00 R$4.000,00 É a pedida Olha um puro bonito aí, ó Outro cavalo aqui, ó Leigo Aí, ó Tropa diferenciada Hoje tem muito cavalo, né? Cavalo Olha aí, ó Uns cavalinhos aqui Diferenciados Hoje Tá aí, ó A maioria o que? De passada? É, a maioria de passada Tem um cavalo Com puro aí Com documento Documento na mão, né? Puro É o qual? O puro? Esse aqui Aí, ó Esse aqui, né? Documento na mão Documento assim na mão Vaquejada, né? É Aí, direita e esquerda Direita E direita Tem essa polinha aqui, ó Tem essa polinha de feira Jovem, nova, né? 11 meses 11 meses pra ajeitar Tem essas ervas aqui pra embrião Olha aí, ó Tem essa daqui pra embrião Pra embrião Atenção fazendeira aí Quer comprar, né? Opa Aí, ó Aí segue a linha aqui, né? Tem essa aqui Isso aqui Olha aí, ó Tudo pra fazendeira aí, né? É Pra usar as Olha aí Show de bola aqui Você vai ligar pra o Galego Daqui a pouco Não, o Vem aqui na feira, né? É Vem aqui na feira que é melhor Pronto, Galego Valeu, minha joia Um abraço aí, viu? Tá aí, meu patrão aí E a feira boa? Pra todos Valeu Vai melhorar, né? Se Deus quiser Valeu, minha joia Tamo junto Tudo aí passando aí, ó O cavalo aí Show Aí, ó Ele não dá o preço Como sempre, né? Valeu, vim aqui a venda Pro três mil, ó Gira com ele aí, irmão Por favor Aí, ó Prontinho, é? É Mansinho pra criança Olha aí, ó Três mil é a pedida Tem que vir aqui, né? Falar com tu Olha aí, ó Três mil reais É a pedida Tem troca também? Tem tudo? Tem Tem troca também, aí, ó Troca até no palito de fosco Troca até no palito de fosco Muito bem Valeu, minha joia Um abraço aí Com os animais de Guga Nessa manhã aqui, ó Olha aí, ó Primeiro cavalo é esse Segundo esse Olha aí, ó A parte de mil Quanto aqui Fiz aqui, ó Tem animal, né? Olha aí A parte de mil reais Esse branquinho é quanto? Três mil Três mil Uma porinha, né? Olha aí, ó Três mil esse aqui Olha aí Aí segue A parte de mil Mil e quinhentos Dois mil Três mil Quatro mil, né? Três mil Olha aí O selado lá é quanto, o selado? O selado lá é cinco mil Cinco mil, olha lá Esse seladozinho aqui, ó Aí, ó Tá aí a pegada aqui Mais um vídeo da feira Nessa manhã aqui na cidade de Caruaru Aí, ó Bom dia, nego Hoje tem uma turma de cavalo Tem uns dez Tem nove ou dez Nove ou dez A partir de Dois mil, mil e quinhentos No final, a gente tem cinco mil Tem cavalo Cavalo baixeiro Isso Quem quiser ligar pra você É, oito, um, oito, nove Quarenta, onze Falar com meu culpado, Guga Isso Valeu, minha joia Um abraço Sete mil reais Dá um vírgula aí, irmão Bota pra lá Olha, sete mil Quantos anos? Tentei quantos anos? Oito anos Mas já pronto, né? Pronto, pronto, pronto Aí, ó Tem que vir aqui, ó Tem que vir aqui ou tem telefone Tem que vir aqui, né? Muito bem, ó Sete mil reais é a pedida E se quiser adquirir tem que vir aqui Boi Boi Procura boi que tem negócio, né, boi? Olha aí Só tem venda, tem troca também? Só venda Tem que vir aqui Valeu, boi Dá uma giradazinha pra mostrar melhor Vem pra cá que tem negócio Valeu, minha joia Tamo junto Esse cavalo tá à venda Aí, ó Cavalo aí, despocho Pretão, bonitão Aí, ó Quatro mil É a pedida Gira pra cá de novo Tem que vir aqui Tem que contar o telefone Como é que é? Aí, tem que vir na feira, né? Olha aí, ó Tem que vir na feira Teu nome, né? José, meu padre Zé Valeu, Zé Quatro mil A gente agradece aí Tamo junto Quatro mil reais isso aqui, ó Dá viradazinho com ele pra lá Olha aí Quatro mil Bonde passada Quantos anos? Seis anos Seis anos Já pronto, né? Olha Belíssimo animal aí Já domadozinho Seis mil reais é a pedida Olha aí, ó Aí tem que vir aqui Ou tem telefone Tem que vir na feira Tem que vir na feira Teu nome, né? Meu patui Outra girada aí, tui Pra lá Olha aí, ó Cavalinho pronto De seis anos O valor é quatro mil, né? É Quatro mil reais Valeu, minha joia Um abraço pra tu aí Tem venda, tem troca, tem tudo Olha aí, ó Show Valeu, meu padre R$1.500, né? Gira ele pra cá, por favor, irmão Olha, R$1.500 Sabe dizer quantos anos ele tem? Seis aninhos de idade Pronto, andando bem Capado Capado E andando bem na Bacheiro, né? Bacheiro Bacheirozinho aqui, ó Macio Aí, maciozinho R$1.500, conta aí Meu amigo branco Tem telefone pra contato Eu tenho que vir aqui Vem pra feira Procura teu nome, hein? R$1.500 Aí, ó R$1.500, conta aí a pedanha Tem um ajeitado, né? Valeu, meu padre Tamo junto R$100, né? Pedida Pedida Pra ajeitar, né? É Olha aí, ó Muito bem Dá uma viradazinha com ele Aí, R$900 Beleza Tem que vir aqui Procurar, né? É Valeu, minha joia Tamo junto Bom dia, né? Bom dia, meu amigo Tudo bem? Como estão as coisas, minha joia? Tá tudo na paz, graças a Deus Então, agradecer a Deus por tudo, né? É isso aí Leandro, vamos deixar um recado aí Pra turma aí Você fazendeiro Vivo no campo, na região, né? Você que cria o gado Tá nas suas fazendas É isso aí Levar o conhecimento Dessa turma boa, né? Exatamente Muita gente não sabe, pessoal Que hoje em dia Você, que é produtor rural Que é agricultor Você pode ter sua arma legalizada E eu tô aqui Pra ele assessorar Nessa questão Então, fale aí comigo Através do WhatsApp O Rio da Medoinha Vai deixar o contato aí Ou então, também Pode deixar aqui E a gente dá toda a assessoria Pra tirar a documentação Da sua arma legalizada O contato do telefone É 819-9474-0771 Leandro Armeiro Tudo legalizado Tudo legalizado Tudo certinho De acordo com a lei De acordo com a pontaria Do exército Valeu, minha jovem Um abraço aí pra tudo Forte abraço Givanildo Tá aqui, ó Givanildo tá por aqui Com Tava ali pequeno Pra as criançadas Tem mais três ali Aí, ó Vamos aqui fazer Deixar o contato do telefone Pra você quiser ligar Pra comprar Tudo bem, minha joia? Como é que tá as coisas? Tudo em ordem, graças a Deus Ok, vamos apresentar agora São quatro cavalos, hein? É Esse é um? Uma égua Uma égua Boa de passada Boa de passada Aí, ó Tem esse ponto Quatro de milha Aqui novinho Aí Tem esse cavalo aqui Bom de passar Bom de mexer com gado Esse aqui é um cavalo De quatro milha É um podo, é? É um podo de quatro milha Podo de quatro milha Pra vender Essa aqui E tem essa picuíra aqui Olha aí, ó Boa e mansa Picuírazinha E tem esse cavalo Pra recolher o gado, né? É É uma égua ou um cavalo? Um cavalo É um cavalo Tá aí, ó São quatro animais aí hoje Quem quiser ligar pra você Como é que faz? É só entrar em contato Com o fone 9383 6034 Falar com o nosso amigo Givanildo Na hora Valeu, minha jovem Um abraço, viu? R$6.000,00 aí, ó Esse é R$6.000,00 R$6.000,00 pelo outro Esse é bom de passada? Não, vai queijada R$4.000,00 aí R$6.000,00 aí, ó Esse aqui Aí nós gira pra cá devagarzinho Esse também aqui é R$6.000,00 Esse é R$6.000,00 Nossa amiga Fabinha aqui, ó Aí, ó Esse também de frente aqui é R$6.000,00 Esse aqui, ó Aí segue uma linha Segue uma linha mais ou menos Entre R$2.000,00 R$2.000,00 e R$2.500,00 Aí varia de preço Nessa manhã aqui na feira De cavalo Aí, ó R$6.000,00 É a pedida Do meu amigo Fabiano Fabiano Daqui é diferente O homem aí, ó Olha aí A porta é isso aí Quarto de milha Novinho Pronto pra vender aí Pra turma aí Vem pra feira que tem negócio Aí, ó Cavalo tem em todo o preço Aqui, ó Cavalo em todo o preço Aí na razão de R$2.000,00 R$2.500,00 R$3.000,00 Depende do animal Aí, ó Aí, ó Depende do animal Você vem pra feira aqui Essa feira acontece Todas as Terça-feira A gente segue na pegada Ó, R$3.000,00 Dá uma giradazinha pertinho Direito, hein Ó, aí Dá uma giradazinha pro outro lado Volta Olha, R$3.000,00 É Vai de novo Dá de novo Olha aí, ó R$3.000,00 É a pedida Que belíssimo animal Eita, velho Diferente O vaqueira é quente Vai pra lá de novo Gira que o negócio Tá bom aqui Feira de cavalo Nessa manhã aí O canal rei da menina Pegada como sempre Tamo junto Bom dia Tudo bem, Ruan? Tudo bom É um cavalo de direita, é? É Já derrubando os bois Na região aqui Já Os bolãozinhos de vaqueirada, né? Uhum Tu quer quanto nele? É, R$3.000,00 R$3.000,00 Vamos ver o contato do teu pai, bora R$9.432,00 R$19.19 Falar com o meu copado de Ruan É Tamo junto Valeu Um abraço, meu filho Do meu copado de Ruan Que é diferente Olha aí Pegada e disposto Olha aí Muito bem Aí, ó Valeu, Ruan Um abraço, viz Tamo junto Só é ligar, né? Valeu, minha joia Cavalo aí Nessa manhã Aí, show A gente segue aí Tá aí o movimento Vamos fazer uma pegada R$1.000,00 é a venda Belíssimo animal aí, ó R$5.000,00 Olha aí, ó Vai lá Vai lá Mais embaixo um pouquinho Volta Olha aí, ó Tá aí a pegada aí, ó Gira aqui Aqui Vagazinho Pronto Ó, gente É um cavalo O valor é? Uma beca R$5.000,00 R$5.000,00 Vamos pegar agora o contato do telefone daqui a pouquinho, né? Olha aí Teu nome, hein? David David David, meu copado David Aí, ó Tá aí Tá um cavalo arrumado, né? É um égo muito boa É pronto de passada De passada Já correu já de esteira também Mas agora ficou um égo de passada, sabe? É uma égo de fazenda É uma égo muito boa Muito mansa E com todo o andamento que a pessoa quiser, sabe? Tu quer quanto? R$5.000,00 Tô pedindo R$5.000,00 Contar o telefone, David R$8913-0498 Ó aqui O animal de quantos anos? Ela tem em média de 10 a 11 anos 10 a 11 anos Isso Valeu, minha joia Não, ó Tem um animal diferenciado aí, ó A venda A venda aí, ó Bacana Pronta Ó aí, ó Só é ligado, né, David? Isso Ó, liga que você vai adquirir um belíssimo animal Pra você passear Andar no final de semana Tamo junto Valeu, minha joia Um abraço aí, viu? Bom dia, né? Tudo bem? É um cavalo Tampa de preto Bonito Cavalo Muito animal Dá a giradazinha próxima aí, meu cumpadinho Olha aí, ó Gente, é um cavalo diferenciado Lindo animal A venda Meu filho é quanto? R$6.000,00 R$6.000,00, né? É um cavalo de quantos anos? R$7.000,00 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 R$8.000,00 R$8.000,00 No aujo, né? Dá coisa Arrumado Bonito Dê um passeiozinho aí Como é que ele tá andando bem aí? Cavalo completo Olha aí, ó A gente agradece a você Se inscreva no nosso canal Dê o joinha Mais uma pegada Direto da feira de cavalo Aqui nessa manhã Na cidade de Caruaru Tem telefone pra contato Ou tem que vir aqui? Pode ligar Pode ligar, né? Tá aí, ó Vê aí o animal bonito Belíssimo Vamos dar uma pegada aqui Na garupa do bichão Olha aí Olha aí Olha a pegada Show Tá no par Bom dia, né? Bom dia Meu filho tá bom? Tá bom, tá bom É o homem da cavalgada, hein? É, a gente dá umas cavalgadazinhas Quando é a próxima agora? Rapaz, a gente tá em reunião Pra sair a próxima, né? Ih, é? Vamos sair Chegou o vingar do Juazeiro pra Caruaru, é? Já, já vim Ou de Caruaru pra Juazeiro? Não, de Juazeiro pra Caruaru A próxima vai ser pra praia? A próxima a gente tá com vontade de fazer pra praia É, porque a gente tem que organizar direitinho, né? Tem que fazer as paradas Pra correr a cavalgada e comprar esse cavalo, qual o contato do telefone? Pessoal, o contato do telefone é 96630942 O seu grupo das cavalgadas em média, vai quantas pessoas? 8 8, 10 8, 10 De 10 a barra Já tem uma turma certa Já tem uma turma certa Valeu, minha joia A gente agradece aí, pra comprar essa máquina aí O valor dele é quanto? É 6 mil 6 mil O telefone é o mesmo, né? É o mesmo, é o mesmo Ok, a gente agradece, viu? Tá bom, meu filho Tudo bom, tchau O Padevânio Essa é a égua, hein? É um cavalo, hein? Cavalo quanto, minha joia? 8 mil, hein? 8 mil reais Olha aí, ó Isso aqui é uma égua Isso aqui é uma éguazinha Prontinha? Prontinha Quanto? 3.500, hein? 3.500 reais E essa é por a caixinha aqui, rei, ó É, vem pra cá Que nós não viu, não Isso É, deixa eu ver se a gente consegue chegar aí Vamos lá Tá por dia de 1.200, rei 1.200? 1.200 1.200 Acaba a começar, né? É Aí, aí tem mais outro? Só tem esses três, rei Esses três, ok Bom dia, né? Bom dia, meu rei Mandar um abraço pra turma lá de Alagoas É, o Ivan, viu? Ivan do gado Ivan topado, gordinho Gordinho Mindo de Maceió, que lá Toma todinha lá Quem quiser Porta rua Nesse caso Tem que vir aqui Ou ligar pra você? Tem que ligar, rei Qual o contato? 9 9 6 89 4462 Falar com Vânio Valeu, Vânio Um abraço pra todos Valeu, meu irmão Mais uma éguazinha pronta, hein? Pronta pra andar Meu fico é 2.000, hein? Dá uma giradazinha ali naquele carro branco e volta aí 2.000, toda suadazinha 2.000 é o preço, viu? Vem pra cá Que tem negócio Olha aí, 2.000 reais Tem que vir aqui, hein, minha velha? Tem contato não, né? 2.000 Valeu, potência Valeu, tchau